A gente tem um grupo de seguidores que são jovens, que a concepção deles ainda de família é pai e mãe. E a gente tem uma galera que segue a gente, que é uma galera mais velha, que está aí já namorando, casado, até tem filhos pequenos. O que eu digo para a galera que tem pai ainda, tem mãe e ainda está solteiro, para os jovens? Valoriza cada momento que você está com os seus pais e acredita que tudo o que eles querem é o bem de vocês. Falando sobre família, eu recebo muita mensagem de seguidores que dizem, Renato, a minha família não me apoia no esporte. Eu quero viver esse esporte, mas a família não me apoia. E por incrível que pareça, é um dos esportes mais recriminados. E assim, isso não é possível você falar hoje, pai eu quero ser jogador de futebol, você vai ter apoio dos seus pais. Talvez, na grande maioria das vezes. Pai eu quero ser, quero jogar vôleibol, também vai ter o apoio. Agora você vai falar, pai eu quero viver do esporte. Quero ser fisiculturista. O pai já vai ficar assustado. Eu também tive esse problema, e o que eu posso dizer para vocês, e isso é no âmbito família. A melhor forma de você mostrar para os seus pais, de que o esporte é algo que eles, vale a pena incentivar você, é mostrando uma mudança de comportamento. Se você ama o esporte, mostra para os seus pais que você é mais disciplinado na escola. Porque o fisiculturismo ensina disciplina. Se você ama o esporte, mostra para os seus pais, de que você, entendeu, tem uma vida regrada. Horário para acordar, horário para dormir, não vai para bagunça, não vai para vadiagem, não abusa de álcool e nem fica nas festas. Se mostra ser um filho melhor, e diz que o esporte está lhe ensinando isso, que eu tenho certeza que eles vão lhe apoiar. Agora, bater de frente com a sua família, para impor alguma coisa, sem mostrar para eles um caminho, é um erro. Porque os seus pais só querem o seu bem.